Amém, irmãos? Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! É muito bom estar na casa do Senhor e vendo Deus fazer e operar tantas coisas. Irmãos, nós vamos aqui continuar o louvadeiro pela vida do presbítero Ivanil com essa palavra que nos trouxe da parte de Deus e essa palavra em muitos lugares já não é pregada, né? Sobre o Apocalipse, sobre o Livro das Revelações que trata das últimas coisas que nós estamos inclusive vendo o cumprimento da palavra de Deus dia após dia. Nós não vamos nos conformar, claro, a igreja ela permanece inconformada com o mundo, com a mornidão, com a frieza espiritual. A igreja, ela não se conforma com isso. A igreja, ela continua dizendo o Maranato, ora vem o Senhor Jesus. Nós não nos conformamos, irmãos, com o que está à nossa volta. E essa questão de se conformar é inclusive não tomar a forma deste mundo. Tem sido uma batalha muito grande. Eu fico imaginando, né, na sede um trabalho, em grandes trabalhos. Se aqui, um trabalho pequeno, nós vemos a dificuldade que se tem. Mas Deus nos tem dado vitória. Nós podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Deus tem cumprido a sua promessa presbítero, meu irmão, de Mateus 28. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o Espírito Santo, ele continua trabalhando em meio a tudo isso, em meio a essa pandemia. Deus tem trabalhado, Deus tem agido. E quem é sujo, que sujo se ainda diz a palavra do Senhor, Mateus, Apocalipse 22. E quem é justo, quem é limpo, purifique-se mais ainda. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Então, irmãos, é tempo de nós estarmos preparados. Jesus está voltando. E muitas igrejas continuam anunciando, olha, mas se você precisa vir para cá, se você não quer ficar rico, estão pregando o céu aqui. Falando das riquezas aqui. Pedro escreveu dizendo que tudo isso está sendo empesourado e muito bem preparado para o fogo. Porque Deus há de criar novo céu. Ou novos céus e nova terra. Glória a Deus. Onde habita o quê? A justiça de Deus. O que impera aqui é a justiça dos homens. E pelo que nós já percebemos, é uma justiça que não funciona. Falida. Uma justiça que se vende por pouca coisa. Se tem uma amizade com algum certo, com alguém que está em iminência, não precisa de lei. Passa-se por cima de tudo. Mas Deus não muda. Ele permanece o mesmo. A sua palavra é a mesma. E eu creio que se nós continuarmos nesse propósito, nós chegaremos lá. Porque, como já foi pregado, a promessa é para quem? Vencer o quê? O mundo. O mundo. Né? A carne. Quem mais? O diabo. Nós precisamos resistir quantas? Quando, irmão? Todos os dias. Tiago escreveu na sua carta do capítulo 4, verso 7. Né? Nós precisamos resistir ao diabo. É isso que vocês sabem. Quase. Sujeitai-vos, pois, a Deus. resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém. Né? Que realmente, quando o inimigo vier para nos sentar, Josimar, o operador Josimar já disse aqui, que ele possa encontrar um crente com uma lamparina acesa e com reserva. Aleluia. É Deus poderoso. É. Que ele possa nos encontrar com a lamparina acesa e com a nossa reserva. porque não basta só estar com a lamparina acesa. É preciso ter reserva. Amém, igreja? Amém.